oi pessoal aqui ó agora dá para entender né aqui é a parte de desenho e aqui em cima nessa parte de cima aqui vai ser a parte de parte elétrica aqui atrás já é o casco né a parte elétrica vai ser aqui e sai por baixo baixo aberto isso aqui vai ficar aqui ó exatamente daqui quando termina ele é o banheiro pronto agora ainda tem mais coisa para mostrar peraí viu ó pessoal sabe que é isso aqui né isso são as duas portinhas não sei se dá para ver mas ela é levemente inclinada aqui esse lado né esse lado e esse aqui pega na cabine fez são as portinhas da gaiota é outra da cabine né pronto deixa aqui na sala para secar porque lá não cabia mais nada até mais pessoal